Se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis, reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, sei que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você eu fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Essa aqui é pra maltratar o peito velho, meu filho Meu irmão Jonathan, homem do sapato A marca que ganhou o Brasil Uh, pra balançar É, vai nessa forma, vai nessa forma, vai nessa forma Sentimento aí, vem É de que lanche ao vivo pra vocês Pra dançar, pra balançar Bota uma pra mim aí, garçom Oh, neném Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, sei que posso ir além do que Virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas só, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Da sua cama Ai, 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 ai Pra balançar e pra se apaixonar, viu Eric Lange ao vivo pra vocês E ai, 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 ai Ai, ai, ai Oi, ai, ai